Eu sou a que no mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho, e desta sorte. Sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa tênue e esvaecida. E que o destino amargo, triste e forte. Impele brutalmente para a morte. Alma de luto sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam triste sem o ser. Sou a que chora sem saber porquê. Sou talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo pra me ver. E que nunca na vida me encontrou. Flor Bela Espanca.